Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Os torcedores do Remo estão ansiosos para melhorar o desempenho do time no campeonato paraense, mesmo estando invicto e possuindo a zaga menos vazada do paraense. O aproveitamento de pontos e o desempenho do Leão são foco de críticas de muitos nas redes sociais. O técnico Paulo Bonamigo também espera que os problemas sejam minimizados após 13 dias de treinos causados pela paralisação do estadual. Todo mundo teve a oportunidade de se aperfeiçoar um pouco mais durante esse período de paradado para a Zamba. Começamos a competição com partidas quase juntas. Quarta e domingo, com viagens, não dando nenhum intervalo para os treinos, para organizar a equipe. Com esse tempo, consegui trabalhar o time no correr dos jogos do paraense mesmo, de qualquer forma, é certo. Vamos entrar numa fase mais forte agora, referiu o treinador Bonamigo, durante uma conferência de imprensa na quinta-feira. Segundo Bonamigo, a comissão se concentrou nas ações da fase ofensiva. A torcida do Remo está ávida pela melhora de desempenho do time no campeonato paraense. Mesmo invicto e dono da defesa menos vazada da competição, o aproveitamento dos pontos e o rendimento ofensivo do Leão é foco de críticas de muitos azoninos nas redes sociais. O técnico Paulo Bonamigo também espera que os problemas da equipe sejam minimizados depois de 13 dias de treinamentos causados pela paralisação do estadual. Todos tiveram a oportunidade de treinar um pouquinho mais nesse período. Começamos a competição com jogos quase simultâneos, quarta-feira e domingo. Com viagens, não dando condições nenhuma para treinos para organizar a equipe. Com esse tempo, deu para trabalhar o padrão, trabalhar em cima dos jogos, enfim, com certeza vamos entrar mais fortes nessa fase, ponderou o treinador. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, segundo Bonamigo, o foco da comissão foram as ações na fase ofensiva. Principal articulador do Remo quando o meia Felipe Gedeuch está ausente. Como agora, o meia atacante Eric Flores já deu a letra. Os gramados têm atrapalhado muito o desenvolvimento do jogo. O azulino refere-se aos três confrontos que o time precisou fazer fora de Belém, além de atuar em bons campos. Ele precisará demonstrar a criatividade para fazer a equipe render mais. O Remo jogou em Parauapebas e derrotou o Itupiranga por 3 a 0, mas empatou em 0 a 0 com Paragominas e Bragantino. O Leão volta agora ao estádio de Ogão para enfrentar o surpreendente Caeté e precisará ser mais eficiente na transição e nas variações de jogadas. Flores será o responsável pela movimentação da equipe a partir do meio campo. Ainda não entregou uma grande atuação neste campeonato, mas vai ter uma nova chance neste sábado, justo quando o time mais precisa de organização no setor. No jogo da oitava rodada, contra o Águia, Paulo Bonamigo tentou fazer do volante Marco Antônio o amador da equipe. Não deu certo porque o jogador não tem o mínimo cacoete de organizador. Avançou quando não deveria e se manteve no meio quando a situação exigia avançar. Por tudo isso, Eric Flores continua a ser a melhor e única alternativa para a função. Pode não ser a opção ideal, mas é possível, blog do Gerson Mogueira, 18 de março de 2022. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.